Olá, excelentes! Tudo bem? Tesouro, Selic ou CDB? Qual o melhor pra você? Até rimou, né? Nesta aula, vamos fazer uma comparação pra você entender e poder escolher, de acordo com a sua estratégia, qual o melhor ativo pra você. Então, o que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas e não quer perder nenhuma aula, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. Prof, Tesouro, Selic ou CDB? Qual o melhor? Existe uma guerra entre esses dois ativos e muitas pessoas têm dificuldades em escolher. Nesta aula, eu vou comparar o Tesouro Selic com CDB, que está atrelado a um CDI, porque só podemos comparar ativos que têm ali o mesmo indexador ou estejam bem próximos um do outro. Eu não vou conseguir comparar aqui, por exemplo, Tesouro Selic com CDB prefixado ou LCA prefixada. Não dá para comparar Tesouro Selic com um CDB híbrido, aquele atrelado ali com a rentabilidade fixa e o IPCA. Então, nesta aula, nós vamos fazer o seguinte, olha, o Tesouro Selic comparado, que é bem próximo aqui, com um CDB com 100% do CDI, ou uma porcentagem, porque tem alguns aqui que têm um valor em percentual maior do que 100%, como é um exemplo que eu vou trazer aqui de um CDB que tem 110%. O que nós precisamos entender é o seguinte. Primeiro, as características de taxas. Quando a gente olha para o Tesouro Selic, nós temos aqui uma particularidade. a taxa de custódia que existe nos títulos do Tesouro Direto é zerada. Então, aqui eu vou considerar que nós estamos investindo até 10 mil reais. Prof, mas eu estiver investindo 15, 20, a diferença você vai pagar a taxa ou o que passar de 10 mil você leva para algum outro CDB e aí você vai dividindo para não pagar esta taxa de custódia, essa taxa que vai tirar uma parte do seu lucro. Bom, dito isso, esses dois ativos, eles apresentam a mesma liquidez, porque a gente vai escolher ativos com liquidez diária, tanto para o Tesouro Selic, tanto quanto para o CDB. Apresentam segurança que podem ser compatíveis, o CDB tem a segurança do FGC, enquanto o Tesouro Selic do próprio Tesouro Nacional e a rentabilidade é que nós vamos comparar e neste momento em que eu estou gravando a aula, não sei quando você estará assistindo, nós temos mais vantagens para CDBs quando comparados com o Tesouro Selic. Mas calma, porque tem algumas pegadinhas que você precisa ficar atento e é o que eu vou te mostrar agora. O primeiro desafio está no imposto de renda. Mas como assim, prof? No imposto de renda. Quando você investe no Tesouro Selic, 2026, 2029, você tem a liberdade de escolher resgatar o título do Tesouro quando você quiser, entre a data de investimento e a data de resgate, ou no último dia, aquele dinheiro vai cair lá na sua conta. Legal, estamos falando de um ativo que pode ser resgatado até 2029, com base no ano de 2023, a alíquota do imposto de renda vai ser de 15%. O que é que pode acontecer com os CDBs? Todos os dias, as corretoras, bancos digitais vão oferecer para você no seu e-mail, no seu celular, aquele CDB com 150, 200, 140% do CDI. Onde está a pegadinha? Está a pegadinha em que esses CDBs, alguns deles têm um prazo de resgate mais curto. Por exemplo, 60 dias, 90, 180, 180, o que obriga você a ter que resgatar, ou acontece o resgate automático, e você é obrigado a pagar o imposto de renda de acordo com aquela alíquota. Então, geralmente, quando a rentabilidade está alta demais, o prazo de liquidez é muito curto. E isso acontece, geralmente, para novos clientes nesses bancos ou corretoras. Trazendo aqui a nossa tabela regressiva do imposto de renda, se você deixar o dinheiro investido até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. De 180 até 360, 20% de imposto de renda. Opa, 20%, depois aqui, 17,5% e chegando após 720 dias, você vai atingir a alíquota mínima de 15%. Então, qual é o foco? O seu foco, o seu objetivo, a sua meta é chegar aqui, deixar o dinheiro além dos 720 dias. Mas, não é isso que acontece. Muitas das vezes, se você está buscando um CDB que está atrelado ao CDI, significa que você está procurando liquidez diária. Isso faz com que você possa resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Então, por exemplo, se você faz o investimento e resgata aqui, antes de chegar em 180 dias, você vai pagar uma alíquota de 22% de rendimento. Ou seja, sobre o que rendeu. Então, muitas das vezes, aquele CDB que é obrigado a resgatar em um prazo de 180 dias, você vai ter que pagar os 22,5%. Prof, e no Tesouro? Bom, no Tesouro você não é obrigado a resgatar em seis meses. Você é obrigado a resgatar lá no futuro, lá em 2026, 2029, se assim você escolher. Então, aqui começa uma vantagem que no Tesouro, de acordo com a Selic, se ela estiver subindo, você não precisa resgatar aquele dinheiro. Então, aqui é um ponto muito importante que você deve observar em relação ao imposto de renda. E para a aula ficar mais prática, eu vou trazer um exemplo para você. Está aqui do Banco Daicoval. Não trabalho para o Daicoval, mas é um exemplo. Depois você pode aqui procurar e comentar aqui também outro banco que tenha CDB ali com uma alta liquidez, ou seja, liquidez diária, e que você também possa ter uma rentabilidade bem acima do CDI. Quando a gente compara a rentabilidade, você já começa a ver as vantagens. Aqui eu tenho 110% do CDI contra só a Selic, mais 0,05. Então, quando eu analiso a rentabilidade, ponto para CDB. O CDB está ganhando. É 10% a mais do que aqui. Quando eu analiso, por exemplo, a liquidez. Tesouro Selic, liquidez diária. Este investimento, liquidez diária. Está aqui, então, também iguais. Olha que massa. Tempo de investimento, ou seja, de liquidez, a data de resgate. Esse aqui, olha, vence em 2025. Este aqui vai vencer em 2026. Eu aproximei o máximo aqui. Está bem pertinho um do outro. Então, está praticamente legal. Aqui você começa a investir com R$136. Do lado de cá, a aplicação mínima já é R$1.000. Então, aqui eu tenho uma primeira barreira. R$1.000 aqui. No entanto, observe que o prazo, esse CDB, ele pode ficar aplicado até 721 dias. O que significa que o imposto de renda dele será de 15% apenas. Assim como vai acontecer nesse Tesouro, se você mantiver ele por esse prazo. Então, o que acontece aqui é que esse CDB tem muitas vantagens quando comparadas com o Tesouro Selic, principalmente em relação ao prazo que você pode deixar o dinheiro. O que vai acontecer? A Selic, ela vai mudando. Neste momento, ela está com tendência de leve queda. Mas ela pode cair e voltar a subir neste espaço de dois anos. E aí? Se a Selic subir. E é aqui que mora o perigo. Se a Selic subir lá na frente, no CDB, com um prazo de resgate muito curto, você vai ter que resgatar o dinheiro, pagar o imposto de renda, fazer uma outra aplicação. Enquanto que no Tesouro, você pode manter até a data lá na frente, que neste caso aqui, estaria para o ano de 2029. Quando você investe no Tesouro Selic, ele vai te pagando 100% do que ia acontecer com a taxa Selic, até chegar aqui. O desafio é que se você pega um CDB, que tem uma data, por exemplo, 2024, o que isso acontece? Você vem aqui, está ganhando, está bom, beleza. Chegou aqui, você é obrigado, na verdade, aqui acontece um resgate automático. Então, aqui acontece um resgate automático na sua conta do banco ou da corretora. Então, você não tem o que fazer. Esse dinheiro vai cair, você não tem escolhas. Aqui em cima, você passa a ter escolha se mudar alguma coisa na Selic, se mudar alguma coisa na sua estratégia como investidor, como investidora, e você pensasse, pô, agora eu quero deixar esse dinheiro mais tempo, aproveitar que a Selic já está alta, e eu não quero pagar imposto de renda agora, eu vou deixar para pagar no final. No Tesouro Selic, isso é possível, de você ter oportunidades. Enquanto no CDB, você não tem escolha. Chegou a data de vencimento, se for menor do que neste exemplo de 2029, já era, esquece. O dinheiro cai e vai à parte para o governo. E o pior é se esta liquidez for, por exemplo, para 90 dias. Ó, 90 dias. Você pegou um CDB com 90 dias. Chegou aqui, você não tem escolha. Resgate automático. Vai cair na sua conta, você vai pagar imposto de renda, e aí o governo lucra. Enquanto no Tesouro Selic, você passa a ter escolhas. Olha, eu quero resgatar, não quero. Não quero pagar imposto de renda agora, eu posso esperar. No CDB, você tem menos escolha. Então, esta é talvez a principal característica que existe dentro do Tesouro Direto. A liberdade que você tem de fazer algumas jogadas, algumas estratégias que o prof ensina aqui para você. Por exemplo, marcação ao mercado avançado, regra PEPs. Dá para fazer muitas coisas aqui no Tesouro Direto, que não é possível nos principais investimentos de renda fixa. E aí, gostou dessa aula? Deixa aí o seu like. Está com dúvidas? Coloque aqui nos comentários. Um forte abraço do prof. E nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!